Vou te contar uma história. 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 Uma história que, na verdade, que, na verdade, nunca deixou de acontecer. O Papa, eleito em conclave, é símbolo dessa igreja com chave, que carrega o peso de uma instituição milenar, santa e pecadora, com todos os valores e limitações que isso significa. A Beata Inachica, leiga, pode ser um símbolo dessa igreja sem chave, que busca por caminhos nem sempre eclesiásticos uma forma de ser eclesial. Igreja, comunidade, igreja-povo, igreja-povo de Deus. Entre as duas, não há necessariamente um conflito ou um confronto. Afinal, somos todos membros do corpo do qual Cristo continua sendo a cabeça. A Beata Inachica 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 A Beata Inachica